Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Mudanças no Ministério do Esporte. O atual ministro Jorge Hilton deixa a pasta e em seu lugar assume o secretário nacional de alto rendimento Ricardo Leiser. Desde 2003 no Ministério do Esporte, Ricardo Leiser se dedicou nos últimos anos aos preparativos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro que começam em agosto. Ricardo Leiser tem 44 anos e é formado em administração de empresas e ciências sociais. E tem uma série de especializações voltadas para as áreas de gestão, marketing e negócios. Em nota à imprensa, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu o trabalho e dedicação de Jorge Hilton à frente do Ministério do Esporte. De Brasília, Paulo La Sálvia.